Não tá fácil também, gente, pra quem mora na Zona Sul de Londrina, em termos de mortes, né? Você verificou aí nos últimos dias, muitos jovens morreram. Mais um agora, homicídio no Novo Perobal, Zona Sul, de novo, é manchete com sangue, hein? O homem foi morto com um tiro na cabeça no início da tarde de ontem. O crime aconteceu nas esquinas das ruas José Marinho com João Rezende, lá no Novo Perobal, Zona Sul, movimentando os policiais militares, né? A perita da criminalística, a doutora Larissa Richards, esteve no local. O crime aconteceu durante o dia, várias pessoas na rua, mas ninguém viu nada. A lei do silêncio falou mais alto sobre a morte do Vitor Vinícius Pereira Ramos, que tinha 20 anos de idade, né? E a perita esteve lá, colhendo alguns dados que serão importantes aí para o inquérito policial. A Zona Sul de Londrina vem demonstrando uma guerra de gangues, de acertos, ou por ponto de tráfico de drogas, bandido, na verdade, matando bandido, né? Pessoas que tinham passagens pela polícia, Diogão.